O que é o aniversário de 125 anos de nascimento da menina Isildinha, o anjo do Senhor? E estou com José Carlos Francisco Henque, mais conhecido como Canarinho, ele que é o presidente do educandário da menina Isildinha. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, antes de você. Graças a Deus, vamos em frente, né? E aproveitando para fazer uma reportagem hoje sobre a menina Isildinha, já que você está há muito tempo à frente dessa diretoria. E fala um pouquinho da menina Isildinha. Olha, a menina Isildinha foi uma menina que chegou em Monte Alto para fazer um milagre para a nossa cidade. E realmente ela não foi santificada, mas para nós é uma verdadeira santa. E quem trouxe ela foi? Ela veio para Monte Alto pelo irmão dela, que é o comendador Castro Ribeiro. Deixa eu só filmar ele aqui. Castro Ribeiro. E esse é o irmão dela. Irmão dela. E de frente de onde estamos existia... Que existia a firma, o italiano que veio para Monte Alto para trazer a produção e ir para Monte Alto para uma cidade industrial. Se chamava a Crai. Essa é a empresa dele que até hoje tem ainda na frente do Mozo Nelson. É, hoje a frente ali tem... É uma outra empresa. Vai usar material de construção. É. Mas na época funcionava a Crai. A igreja é a Crai. A Crai chamava... Eu não vou lembrar o nome como que era a Crai. Era a conserva, mas eu não vou lembrar. E aqui é o registro de nascimento da nossa menina Isildinha, que é a nossa santa de Monte Alto. Ela nasceu no dia... Vamos ver ali, Zé. 17 de julho de 1897. 17 de julho de 1897. E o nome dela é Maria Isilda. Isilda. E aí a história que a gente tem que falar da menina Isildinha, que quando ela faleceu, ela estava sendo enterrada. Ela foi enterrada em São Paulo e o irmão dela quando... Primeiramente foi em Portugal. Em Portugal. Aí transladou o corpo dela para São Paulo. E aí o que aconteceu? O irmão dela, quando construiu essa empresa em Monte Alto, ele tinha um sonho de construir um monzuleu. E esse monzuleu é onde nós estamos aqui presentes. E trouxe o corpo da menina Isildinha para Monte Alto. que está aqui a data que quando ela chegou, chegada em Monte Alto, 8 de 3 de 1958. Tem muitas pessoas aqui históricas, até o Antônio Maza está ali, do lado. Quem foi o chefe da comitivo foi o Fioravante José Canale. E aqui está a hora que chegou o corpo, com as crianças, tudo, abençoando o caixão que chegou, que está até hoje no fundo ali do monzuleu. Então, tenho certeza que está abençoando a cidade. E aí, o que aconteceu? A gente, eu como presidente do educandário... Há quanto tempo você já é presidente? Ah, eu não sei te falar o tempo. Mas eu tenho, eu sempre falei, quando a SBT veio aqui, eu sentei do lado do monzuleu, a SBT, a repórter da SBT, nós sentamos aqui. Por que você faz esse trabalho? Eu faço esse trabalho por quê? A minha esposa, quando eu casei, ela perdeu dois filhos. E eu fiz uma promessa, o dia me deu um filho, que até me arrepia quando eu falo isso. E, no fim, falei que se ela me desse um filho, para minha esposa e para mim, eu ia trabalhar eternamente do educandário, para cuidar das crianças do educandário. Porque eu sempre uso uma frase, não como político, mas como de coração. As crianças que caem no educandário, não caem porque tem que ficar no educandário. Porque, se ela não está feliz em casa, a gente dá felicidade para ela. E o educandário é o seguinte, se não tiver nenhuma criança, é porque ela está bem. E a gente mantém uma estrutura ali, para realmente cuidar dessas crianças que precisam de apoio. Trabalho com psicóloga, assistência social, trabalho de escola, trabalho de um monte de coisa. Então, é aí só para concluir a minha história. Hoje eu tenho meu filho que chamou Olavo, né? Ele está com 27 anos. Nasceu dia 30 de janeiro de 1995. E foi uma fé muito grande, por isso que eu construí essa fé, que a menina exudinha me deu o quê? Me deu um filho homem. E o meu nome, Henrique, acaba em mim. E eu tenho sete irmãs e o Olavo veio, e eu de irmão. E o Olavo veio para concluir o sobrenome Henrique. O espaço onde estamos aqui, ele é muito amplo, bonito, né? Tem o histórico da menina exudinha, né? E foi construído faz quanto tempo? Uns sete anos construímos esse espaço. E nós ganhamos esse terreno aqui, de uma família aí da frente, que era... Não vou lembrar o nome, que deu esse espacinho para a gente. E nós conseguimos, para quem vem aqui em Monte Alto, no Mozuléu, para pagar a sua promessa ou para vir fazer uma parte de fé, que tem umas mesas, que é para a pessoa lanchar. E aqui, no fundo, tem um espaço... Tem um espaço que é uma pia, para fazer alguma coisa. Existem aqui também, dois banheiros adaptados para a deficiência, né? E aqui, no fundo, é onde é o lugar mais sagrado que eu considero o educandário. Onde estão as promessas, as devoções que todo mundo pediu. E está aqui guardado, a gente guarda com o maior carinho e o coração. Porque quem fez essa fé está aqui. Muita gente deixou aí o seu quadro, com a sua foto, né? Da sua família. Principalmente de filhos, né? Com os pais. Aqui, para mim, o exercício é um espaço de agradecimento. E aqui tem... Coisas que... Que as pessoas usavam e deixaram de usar. E realmente, por isso que eu falo, que a menina Zildinha sempre irá abençoar Monte Alto, né? Inclusive, até pessoa famosa veio a Monte Alto, né? Olha, teve uma época, que na época que Deus põe ela num bom lugar, que era a Cheze Alves, que foi vereador de Monte Alto. Ela tinha um compromisso muito sério com o Daniel, o cantor. E o Daniel veio até fazer um show em Monte Alto. E às vezes falam para mim, que eu não vejo e ninguém vê. Que ele veio meio disfarçado aqui no Mozuléu da Menina Zildinha. Sim. Fazer a sua oração e ninguém vê quem é ele, quem não é, e ele vai embora. E dizem que depois que ele veio visitar o Mozuléu... Ele cresceu com sucesso na música. Ele e o João Paulo, que Deus também põe no bom lugar. E aqui tem tudo que foi depositado ao longo do tempo. A história. Aqui está a história de quem pediu um milagre para a menina Zildinha e eu tenho certeza absoluta. Que foi alcançada. Desde que está aqui foi alcançada. Muito bem. Está acontecendo agora, nesse momento, a novena. Está acontecendo agora a novena, que sempre foi realizada do dia 9 ao dia 17. E o dia 17 é o dia da Menina Zildinha. E esse ano eu consegui uma glória. A dona Zezinha Parada está rezando a novena agora das 3 horas da tarde. Você vê que tem bastante fiéis aqui na novena. E a noite também tem a novena, a 7 e meia. E a Carminha Borgata e a irmã dela, que fazem a mesma novena. E essa novena, eu tenho certeza que é uma coisa de fé de todos esses fiéis que estão aqui. Bom, agora já estamos nas dependências do educandário da menina Zildinha. O canarinho, há muito tempo já existe esse educandário, né? Olha, esse espaço aqui, Zé, ele foi criado há muitos anos atrás. E quem tem essa história muito boa para contar é o Guimarães, que eu também considero ele muito. Esse orfanato começou lá no Bela Vista, aí depois foi criado aqui na época do prefeito Antônio Maza. Foi um projeto muito grande, um projeto muito especial. E até hoje a gente considera um lar para as crianças que chegam aqui. E aqui tem tudo aquilo que eu já te falei um pouco atrás. Então, esse aqui é um espaço enorme. Só que a gente tem que manter esse espaço. Não importa se tiver uma criança, duas crianças, três, dez, quinze. No passado teve muitas crianças aqui. Eu fui presidente, já estou indo para ter terceiro mandato como presidente. No passado a gente tinha muitas crianças, por quê? Nós era responsável de Piranji e Vista Alegre. E Vista Alegre na época, quando a usina Nardini começou a crescer, vinha muito aquele pessoal lá do Nordeste, não sei o quê. E tinha muito problema com criança. Então, essas crianças eram acolhidas aqui. A partir do momento que foi criado o Fórum em Piranji, então as crianças de Vista Alegre e Piranji ficam lá. A gente só cuida das nossas aqui. Então, o que a gente fala? Tem gente que fala, ah, mas o educandário tem uma criança, duas, hoje eu estou com quatro. Mas a juíza falou que vai chegar mais. Por quê? A estrutura tem que se manter. Uma psicóloga, como eu te falei, uma assistência social, uma secretária, quatro coordenadoras. E essas coisas tem que manter. E esse tem custo. Tem despesa. Tem custo, tem despesa. Então, eu sempre falei que eu sempre falo. Sua diretoria tem quantas pessoas que fazem parte? Hã? Sua diretoria tem quanto? Eu não sei te falar, Zé. A nossa diretoria é desse tamanho, é grande, mas quem colabora são poucos. Então, quem tiver, eu sempre falo, quem mexe o doce são aqueles que gostam. Eu não sei se eu sou um dos caras que mexem o doce, mas eu gosto de fazer o trabalho que eu faço. Entendeu? Mas isso aí é assim. Então, essa é a estrutura que a gente tem que nós criamos aqui dentro. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Aquela primeira porta é o moxerifado. O moxerifado é onde a gente faz as coisas da festa, que hoje está tendo uma festa. É para isso só nessa época. Aqui tem uma lavanderia. Entendeu? Ali a gente tem um espaço que quando tinha mais criança, tinha uma piscina que hoje não precisa ser autorizada. Entendeu? Mas esse é o espaço que a gente tem aqui. Só que aqui é o espaço onde fica as crianças, a gente não está mostrando, né? E aqui fica... A recriação com uma televisão, um sofá... A gente tem um espaço grande ali em cima, que hoje não está alugado, mas aqui, como são poucas crianças, está filmando já? Como tem poucas crianças, o espaço foi reservado aqui com esse quarto. Aqui. Mais um parque. Porque a partir do momento que vai subindo de crianças, a gente vai adaptando melhor. Tem uma idade específica para vir para cá, né? A nossa idade, nosso estatuto, Zé, ela começa do zero. Nasceu, não tem como ficar na família, ela fica até os 10 anos de idade. E o trabalho é 24 horas aqui. E o trabalho é 24 horas. 24 horas, aqui não tem, aqui existe um banheiro, né? Aqui temos um fraudário, né? Um fraudário, aqui temos dois banheiros, né? E assim é a nossa história, né? Assim é a nossa história. Aqui também tem outro banheiro. Aqui deve estar fechado, mas é a sala da psicóloga, que ela cuida das crianças. Ali depois é no nosso escritório. E lá em cima está meio calificado. Existe aqui, quando foi fundado o educandário, né? Com carinho, até o Guimarães, as crianças, em dezembro de 1993. Tem um poste da nossa menina de vinha. Ela nasceu 17 de 1897. E faleceu em 24 de cembro de 1911. E aqui é quando a gente vai fazendo as reformas, né? A diretoria, que é o... Outra coisa que eu quero falar, eu quero lembrar, que eu não posso esquecer dessa reportagem. José Carlos de Ferreira Menezes. José Menezes. É uma pessoa muito batalhadora aqui no educandário. Uma pessoa que realmente deu a vida dele por isso, né? Ele aprendeu com o sogro dele, que era o Joaquim Bacualhau. Sim. E hoje ele está enfermo, está doente e tal. Mas nós estamos carregando a bandeira que ele trouxe para a nossa entidade. Entendeu? Uma pessoa séria, uma pessoa idônica, uma pessoa honesta, que para cuidar de uma entidade tem que ser honesta. Então, não estou falando que eu sou, mas eu levo essa bandeira e esse sangue. E aqui é a nossa sala de reunião. Tem aqui uma imagem da Menezes de bronze, que foi doado há muito tempo esse busto, entendeu? Entendeu? E aí está aí a imagem da Menezes de Udia. Inclusive aqui em 2011 temos você como diretor administrativo. É, diretor administrativo. Francisco Enck. É, isso aí. E você é mais conhecido como Canarinho. Como que surgiu essa ideia? Olha, Zé, só que eu queria contar essa história para você. Eu, quando eu tinha uma idade de 12 anos de idade, e você sabe disso, a primeira coisa é que você tem que trabalhar, né? E eu, quando eu, o meu primeiro serviço foi na indústria gráfica Contol. E a Contol era aqui em cima ainda, onde era o posto de saúde e tal. E o Adilson, desde a gente que deu, se põe no bom lugar, e o Romeu de Oliveira, que está vivo ainda, que é um paizão para mim, eu, o Adilson falou para minha mãe, não, Canarinho, vai entrar na gráfica. O primeiro serviço que eu fiz na gráfica era entregar jornal com aquela bicicleta na frente, grande, que tinha punho jornal. E você entra e vai barrer a oficina que falava na gráfica. E a hora que eu entrei na porta, com uma vassoura nas costas para barrer a gráfica, o Sr. João Pires, que também põe no bom lugar, que é o pai do Zelas, o pai do Tim Goli, falou, ó, chegou um canarinho aqui. E eu entrei com essa vassoura, e canarinho, 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 e põe, 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 põe. E na época que eu tive o do Guarani, que era do Sindão. Aí eu jogava bola, Catruma. E meu apelido na época era muito feio, era pindóia. Aí chamaram eu, e falaram assim, ó, vamos com o canarinho. E pegou o apelido do canarinho. Nunca criei um canarinho, nunca aprendi um canarinho. Negos chegando em 1900, criador de canarinho. Mas nunca criei um canarinho. E meu apelido pegou. E hoje, graças a Deus, que eu te falo, até pago com a minha mulher, com a minha esposa, né, para o dia que eu faleci, eu falo assim, morreu o José Carlos Francisco Henrique. Mas eu duro em que ninguém vai falar, vai, é conhecido como canarinho, aí todo mundo vai. Até os cacorros, vai. Mas é melhor do que pindóia, né? É, pindóia. É verdade. É muito melhor do que pindóia. É, pindóia. Eu nem sei o que é pindóia. É verdade não, né? Mas é vitória. Bom, canarinho, agora estamos no salão de festa, no local social, onde pertence para o Educandário, um espaço muito bom, muito amplo, e que também serve para outros eventos. É, a festa vai até o domingo, né? E essa festa começou, né? Ontem. Ontem. Começou na quarta-feira. Na quarta-feira. Na quarta-feira. E ela segue até o domingo, né? E aqui, recebendo um grande público, né? Olha, eu fiquei até emocionado, satisfeito, que ontem a gente estava preocupado, que ficamos dois anos sem fazer festividades, por causa da pandemia, que abalou todo mundo. E ontem foi uma surpresa muito grande. O pessoal compareceu, e hoje que eu quero falar para todo mundo, que é presencial, a pessoa pode vir, comprar, comer nas mesas, fazer parte da acessividade da Minas e o Dia. Esse espaço aqui, ele é um espaço que é para a gente concluir os recursos que vêm do governo federal, do governo estadual, e realmente do governo municipal de Monte Alto. E a gente, esse dinheiro que a gente arrecada, era para cumprir as obrigações que uma entidade tem que ter, como com funcionários, e um monte de coisas mais. Então, está aqui, Zé. Esse é o espaço muito amplo, muito bonito. E, às vezes, a gente aluga para outras festividades, igual você falou. A gente só cobra uma taxa mínima, que é para ter um espaço realmente com aquele projeto, que a gente tem aqui o projeto bombeiro, o projeto de recursos. E está aqui, é um espaço que a pessoa for fazer, não tem problema nenhum, que é a parte burocrática, que é de bombeiro, essas coisas tudo. E aqui com um showzinho também, né? Toda noite um show. E esse ano, a gente deu uma inovada, porque começou, tem um showzinho lá em cima, lá no pavilhão. Não é que não tem leilão, é que aconteceu muitas coisas, o pessoal que assava, a maioria que essa Covid faleceu, e um forno lá caiu. Então, nós temos um espaço aqui amplo, que começa lá, Zé. Lá vem o doce, aqui vem o frango frito, a leitoa frita, o torresmo, aqui a tradicional pizza, que nós temos uma de frigideira, que as mulheres trabalham muito bem. Aqui temos o sukiak, que é o pessoal da colher de pau, com o Zabatão e o Enio, que tomam conta nessa barraca. Aqui temos uma outra barraca, que é a calabresa, né? E eu tinha ontem, começou aqui o chupres, começou aí, mas nós mudamos para cá, para ficar mais no meio da festa. Aqui tem a nossa batata assada, que é, que eu fiquei emocionado, que quando eu fui conversar com a Magdalena, e conversar para fazer o creme da batata, que o especial é o creme, e a nossa prefeita, que é a Marilena, ela assumiu essa barraca, eu fiquei muito emocionado, o dia que eu procurei ela. Ela falou assim, é responsabilidade minha. Eu falei, até brinquei com ela, Zé. Falei, você era veleadora naquela época, agora você é prefeita. Não, é minha. Então, ela está tomando conta, e muito bem, dessa barraca. E aqui tem a barraca, a do churrasco, que está coordenada pelo Moussatinho, que é um profissional muito grande nessa área. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Muito tempo está nessa área. E é um cara que, em especial para mim, é meu amigo, não é porque ele está aqui, que é meu amigo, é que ele é um profissional. É muito profissional. E aqui tem uma área das massas. Está fechada, mas já está tudo pronto. Aqui é onde tem a macarronada, a galinhada, o nhoque, e outras coisas mais de massa. E esse ano, nós vemos uma modificada na nossa festa, né? Que não tem o parque, como você falou. E criamos uns brinquedos aqui dentro. Para quem está com o seu filho, vem aqui brincar aqui. E fica no local fechado, né? Fechado, e a pessoa, a família pode ficar aqui, sabe que a criança está aqui. E onde era o parque, está no estacionamento, para a pessoa vir, comer, beber, e ficar à vontade. E vão dar um retorno para a festa também. Interessante, né? E esse recurso que vem, também do estacionamento, vem direto para o educandário. Vem direto para o educandário. Eles vão tirar o custo deles, aí o resto passa para a entidade. Bom, Canani, aqui tem o palco, né? E nesse palco aqui, desfilaram muitos artistas, né? Esse palco aqui, se a gente for falar, Zé, a história que tem esse palco aqui, esse palco, ele fez muitos cantores, e hoje que está na mídia, e no sucesso, passou em cima desse palco. Começou aqui, né? Começou aqui. João Paulo e Daniel, Rick e Reni, ah, e muitos outros que eu não vou lembrar. Rosa e Rosinha. Outra pessoa, Rosa e Rosinha, Moacir Franco, também, teve nesse palco cantando aqui. Então aqui, esse palco, onde está a meninzinha, me arrepia quando eu falo isso. Iluminou muitos artistas, no som da música em Monte Alto. Em Monte Alto não, né? Monte Alto lançou eles na música, internacional, e muito mais. Então esse palco aqui passou muitas pessoas importantes. Passou aqui Gilberto Jumar. Sim. Passou... Sula Mazurega. Hã? Sula Mazurega. Sula Mazurega. passou muito de gente aqui. Então, o principal que nós comentamos lá no Mozurel, o que eu sempre falo, que de vez em quando fala que ele veio em desfazardagem, que é o Daniel. O Daniel começou o sucesso dele, que eu lembro como se fosse hoje, e você vai lembrar dele, que o Daniel veio fazer um show, ele e o João Paulo, quando inaugurou a loja Mafuso em Monte Alto. Não tinha ninguém lá. Aí no outro ano, eu tenho a festa, ele veio cantar aqui, e estourou no sucesso. Nós gravamos já e o Bidjula. Nós gravamos na época aqui. É então. E está aí no YouTube. A gente tem a história. Bom, caralhinho. Obrigado. Espero ter feito uma reportagem, e reportando um pouquinho desse trabalho importante que é a diretoria de vocês, e removemos também aquelas pessoas que passaram, que muito contribuíram, você citou alguma, mas tem muitos outros aí que vêm no anonimato, né? É difícil. A gente pode crescer em pessoas importantes. O importante é na sua pessoa externar esse carinho, essa gratidão que vocês vêm fazendo. Espero que essa chama de vocês não apague nunca, e que sempre venha pessoas para dar sequência a esse trabalho. Zé, eu só tenho a agradecer você no trabalho que você fez comigo. Não é comigo, é com a diretoria do Educandário. Eu sempre falo, eu não sou sozinho. A gente é uma equipe, e a gente não pode esquecer da equipe. Então, muito obrigado por você ter feito essa reportagem. Deus ilumine você. Você sabe que você é meu amigo, partidular de muitos anos. Sucesso para você. Sucesso e muito sucesso. E que a menina Isildinha preserve você como você é, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e faça o seu trabalho como você tem. Com respeito, qualidade e de unidade. Gratidão pelas suas palavras. E que seja extensivo a todos que colaboram direta ou indiretamente para com a menina Isildinha, principalmente com o Educandário. E eu te falo, igual eu te falei, eu estou aqui, eu não estou aqui para fazer mídia, não estou aqui para fazer provocação de alguma coisa. Eu estou aqui... E você não tem nem interesse político, né? De jeito nenhum, Zé. Jamais. Só desejo saúde, felicidade, e que tudo de bom aconteça na sua vida, e de todos que cercam para esse trabalho nobre. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto